Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD a gente vai fazer aqui um experimento muito maneiro Porque eu vou ensinar aqui a vocês como é que faz pra vocês conseguirem virar o panda vermelho de Red Crescer é uma fera, vamos ver aqui se a gente vai conseguir Então meus queridos, eu já peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo, não é? Então vamos começar aqui E primeiro de tudo meus queridos, a gente vai se transformar aqui na Meili pra gente conseguir se transformar depois no panda vermelho Que inclusive a gente tá com aqui do nosso lado Então vamos lá né pessoal, então primeiramente vamos começar aqui a fazer a parte da Meili que é muito, mas muito fácil Então primeiro de tudo aqui, vamos escolher aqui uma saia pra transformar o meu personagem aqui na Meili Do nosso querido e maravilhoso filme chamado Red Crescer é uma fera Então, ai 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 ai, a gente pode colocar essa saia aqui, vai ficar até que bem maneirinha mesmo Precisaremos também de uma blusa meio rosa pra transformar nela, não é? Ai ai ai, aí vai ser um pouquinho mais complicado né O cabelo a gente já tem, vou pegar aqui um rosto pra gente colocar o óculos nela também, não é? Cadê? Deixa eu pegar aqui o óculos, eu quero o óculos preto, vai ficar desse jeito E também, vamos trocar aqui o tom de pele pra esse Vamos tirar as luvas, porque ela não usa nenhum tipo de luva Vamos pegar aqui o tênis branco, que é um tênis branco bem legal pra gente colocar aqui pra ela usar Hum, isso aqui acho que combinaria com ela, mas eu vou usar isso até aqui mesmo Certo? Agora só vai faltar aqui a blusa pra finalizar aqui essa parte, não é? Então, vai, 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 vai Vamos descer até aqui embaixo pra gente conseguir meio que trocar aqui essa parte, não é? Hum, meu Deus do céu, é bem complicado mesmo fazer a versão da roupa dela Mas, lembrando, eu fiz um vídeo transformando e criando também ela no dia anterior Eu tô tentando fazer uma versão um pouquinho diferente da que eu criei, sabe? Pra dar tipo um ar mais diferenciado pra que a gente possa fazer Porém, pessoal, eu não sei se vai ficar tão divertido assim, ó Ah, ok, ok, ok Eu acho que dá pra gente usar, pessoal, uma roupa aqui que a gente tem disponível Que também é rosa Tipo essa, essa aqui fica bem maneira Ou então alguma outra Deixa eu subir até aqui em cima Quem sabe a gente não encontra essa tal roupa rosa pra gente usar Então, hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Hum, ok, não é? Então eu vou ter que usar essa daqui que eu tô usando já Então vai ficar bem legal Eu confio, vai ficar top Ou então eu coloco essa daqui Ai, não, essa daqui eu acho que fica boa também Tá, pode ser, eu vou usar essa daqui pra transformar na Meili Ok, está criada a minha querida Meili aqui nesse vídeo E agora, vamos dizer que ela ficou meia estressada E vamos virar agora o Panda Vermelho Gigante E também vamos testar poderes aqui Ok, a gente pode simplesmente fazer o Panda Vermelho De uma forma muito divertida, pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Primeiro de tudo, a gente vai ter que vir até aqui Na parte dos tênis E descer até a gente encontrar aqui Um tênis muito legal Que lembra muito uma pata de panda Então vamos direto o que a gente vai encontrar por esse caminho Ai, 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 ai Eu tinha visto essa pata de panda E agora eu fico com dificuldade, ó Tem essa pata aqui que a gente pode usar Porém, eu acho que nem é essa que eu tinha visto É uma outra pata de panda Então, vamos procurar aqui de um por um Aqui não tem, aqui também não tem Aqui muito menos Aqui muito menos de novo Ai, ai, ai Achei, ó Esse daqui é a pata de panda vermelho Ou a gente pode usar esse aqui também Vamos testar esse aqui desse jeito Ok Agora, meus queridos A gente vai precisar fazer mais ou menos Parecido com isso aqui, ó Vamos colocar aqui esse laranja Que já vai lembrar muito a um panda vermelho, ó Igual eu falei pra vocês Que a gente vai conseguir fazer o panda direitinho Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó A gente pode, por exemplo, pessoal Também fazer assim, ó Pegar essas partes aqui De ursos Onde a gente usa todas essas coisas, ó Ficando basicamente assim o panda vermelho Ou fazendo de uma forma Que eu acho que fica também bem divertida Que vai ser usando, olha Cadê? Deixa eu ver se eu encontro Algo que me lembre mais um pelo de panda Que na verdade me lembra mais o pelo de um urso Então a gente pode fazer também dessa forma Mas tá complicado pra ser onde é que tá, hein Meu Deus do céu Agora sim complicou Deixa eu ver se a gente vai encontrar aqui perto É porque eu tenho muitas e muitas roupas, ó Dá pra fazer desse jeito Só que Pra ficar tudo igual E tudo bonito Eu acho que é melhor usar essa versão aqui, ó Que fica muito melhor mesmo De toda a verdade Então só coloca aqui E pronto Agora deixa eu tirar aqui os óculos Vou tirar aqui os óculos Que a gente não precisa Porém a gente vai tirar também esse cabelo Porque não usa cabelo, né Um panda vermelho não usa nenhum tipo de cabelo Senão vai ficar muito meio que esquisitinho, sabe Mas é por isso que a gente pode Mexer um pouquinho mais nisso aqui A gente precisa pegar também, pessoal Um, basicamente aqui Isso aqui, ó Pra gente colocar nele Só que eu não sei se tem Então eu não sei se é uma boa ideia A gente usar essa parte aqui Pra ter pelo menos uma orelhinha E tudo mais Eu não sei, eu não sei, eu não sei Porém a gente pode tentar fazer tudo isso A gente pode usar essa daqui também Eu acho que é uma ótima ideia pra gente E aqui de máscaras A gente pode colocar uma máscara Bem diferente de panda aqui também Pra simbolizar aqui O focinho dele Que dela, aliás Que é branco, não é? A gente pode colocar essa máscara aqui, ó Vai ficar desse jeito Vai ficar bem legal E vai ficar muito bonita Pronto Agora a gente só vai precisar pegar aqui um cabelo Que dê pra gente usar também Pra ficar bem divertido, ó Assim eu não sei se vai combinar muito Aqui eu sei que não vai Hum, eu queria um cabelo grande Que desse pra gente usar Pronto, conseguimos encontrar o tal do cabelo grande Agora é só a gente continuar andando Ir lá em direção ao cabeleireiro E trocar aqui a cor dele Pra uma cor mais branca, não é? Porque tem partes brancas Perto da orelha do panda vermelho Vai ficar muito legal, pessoal Olha, eu tô adorando essa criação Que a gente fez aqui Então deixa eu pegar aqui o branco Vai ficar mais ou menos assim, ó Totalmente brancão E ficou Vamos ver se vai prestar Ficou até que bem maneiro Mas ficou com muito cabelo, né? Ai, eu queria um cabelo Um pouquinho menor Pra gente conseguir usar ele Até que da melhor forma possível Aliás, pode ser esse meu cabelo aqui também, não é? Acho que fica bem legal Ou então, deixa eu ver um cabelinho assim Ou assim será? Não, assim fica meio ruim, né? Não fica tão legal Assim também não fica tão maneiro Assim fica... É, fica meio ruim Aqui fica meio ruim Eu vou usar o meu cabelo aqui Eu vou deixar ele branco Pra ficar mais parecido mesmo De verdade Então deixa eu vir aqui Pintar mais uma vez de branco E ok Pronto Conseguimos E tá criado aqui, pessoal O nosso querido panda vermelho Da Meili Aqui no PKXD Aí vocês vão falar Mas, Linho O panda vermelho consegue pular Muito mais alto Do que qualquer pessoa E eu falo pra você Você está muito certo E é por isso que eu vou pegar aqui, ó Esse item A gente vai conseguir beber Vamos conseguir chegar em lugares Mais distantes ainda De todos Muito maneiro de verdade Mas, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Mas, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Vem aqui fazer parte Da família Felina E, pessoal É isso E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí